Gostosinho, gostosinho. O COD, esse COD aqui tá assim, tá ligado? Tem hora que você joga e você fala, é, tá moios. Aí tem hora que, moleque, você vê que você tá levando geral, mano. É uma bala atrás da outra, velho. Ah, esse é o amigo. Caralho, esse streak aqui. Caralho! Esse kill de streak foi da hora e... E aí, senhores, tudo bem? Aqui tá falando, é o Patif. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui pra mais um Domination no COD Black Ops Cold War. Tô aproveitando o final de semana aqui da beta. Pra curtir hoje o Mapinha da Neve, vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Eu já fiz um vídeo, eu não sei se eu postei. Porque, assim, eu tô fazendo várias partidas, gravando várias. Eu vou postar só as que eu realmente acreditar que tem um conteúdo legal. Enfim, que a parada tá rodando. Porque, normalmente, assim, a real, 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 real mesmo... Não sei se vocês não saibam, mas eu normalmente evito gravar vídeo de final de semana, tá ligado? É pra dar aquela esfriada na mente mesmo, tá ligado? Eu amo meu trampo, vocês estão ligados, eu amo fazer conteúdo. Mas, mano, oito anos depois, a gente começa a sentir, sabe? O impacto, assim, nas nossas decisões. E... Qual que é a fita? A fita toda é que o quê? A gente começa a se cobrar, tá ligado? E o YouTube tem uma necessidade aí. Uma coisa que o YouTube pede muito é... É que a gente produz bastante conteúdo, tá ligado? Não que produz bastante conteúdo, mas como é que é o nome? Eu tô tentando me concentrar na partida e pensar numa palavra que deu branco. É horrível, né? Ou você faz uma coisa, você faz a outra. Frequência. O YouTube tem uma coisa que ele pede, que é frequência, tá ligado? Então, tipo assim... Isso é uma maneira... Como a gente tá sempre, mano, a gente tá sempre tentando fazer o nosso melhor pra vocês aqui, tá ligado? E eu digo isso, pelo menos, com base em mim, todos os meus amigos. Nossa, que sorte desse maluco, porque eu tava numa... Que mais tricky maneira. E a gente, mano, a gente tenta fazer sempre o nosso melhor, tá ligado? A gente nunca... Nenhum produtor de conteúdo, pelo menos de novo, dos meus amigos, da galera que eu conheço, faz nada, não foda-se, assim. A gente, tipo, né, tenta... A gente tem vários padrões aí do que a gente curte, do que a gente não curte fazer. E eu tento fazer o meu melhor, tá ligado? E aí o bagulho meio que consome, tipo... Por mais que seja, né? Ah, mas só jogar videogame, né? Tipo, meio que... A galera tem a impressão, às vezes, que o conteúdo sai sozinho. E não, tá ligado? Tipo, esse negócio de você ligar a câmera, acender as luzes, preparar cenário, trocar ideia, acertar os tiros, né? É complexo pra cacete, né, mano? Tipo, não é... Eu sei o que parece, tá? Não, não, não... Relaxem, eu sei como... Eu sei que a impressão que dá é uma. Mas é que o efetivo do bagulho é completamente diferente, tá ligado? Tipo, é que nem quando você... Tá ligado? Quando você tem um problema, tipo, sei lá, na sua geladeira, mano. Aí você liga pro técnico da sua geladeira vir a arrumar, tá ligado? Aí o técnico da geladeira vem, arruma e vai lá. E aí, mano, ele... Pá, ele pega e ele troca o fusível da geladeira, assim. O fusível custa... Aí, fodeu. Aí, fodeu. Aí, fodeu. Aí, não sei o que fazer, não. E aí, Tancão, não vai desistir mesmo de me pegar? E aí, você chama o técnico, né? Da geladeira, o técnico da geladeira, ele toca um fusível. O fusível custou 10 pontos, tá ligado? Aí ele vai, trocou e aí ele cobra 150 pontos. Aí a gente pensa, porra... Paguei 150 pontos pro cara, às vezes, pra ele trocar um negócio que custou 10 e foi 2 minutos, tá ligado? E não é bem assim, né? Aquele cara, ele não... Você não pagou 150 contas, às vezes, pra ele arrumar a sua geladeira pra ele fazer um serviço de 2 minutos. Você pagou 150 contas porque ele estudou, às vezes, 5, 6 anos pra bater o olho na sua geladeira e saber que o problema tá no fusível ali, tá ligado? E é meio que isso, no final das contas. O YouTube, ele meio que entra nessa mesma concepção. Produção de conteúdo, na verdade, stream e tudo, entra nessa mesma concepção, tá ligado? Tipo, a gente nunca deve subestimar as paradas que as outras pessoas estão fazendo, mas é chato. Isso é o melhor jeito que você faz na sua vida, mano. É subestimar uma parada, tá ligado? Porque as pessoas... Alguma coisa elas fizeram pra aquilo ali acontecer daquele jeito, tá ligado? Nunca é só, ah, só feio e foi, tá ligado? O YouTube ainda passa essa impressão porque a gente, né? Produção de conteúdo parece que é um negócio que a gente, às vezes, só puxa uma câmera e fala... Mas tem um histórico por trás que faz a pessoa chegar ali naquele ponto. E, às vezes, eu acho que é isso que a gente acaba subestimando mesmo, tá ligado? Tipo, enfim. E é lógico também que não é porque, ah, você aprendeu um bagulho e você acertou uma parada, principalmente profissionalmente, falando que você virou uma referência. Eu acho que isso é outra coisa que as pessoas se confundem pra caralho, tá ligado? O cara, o cara da hora, maluco, conquistando uma puta posição foda numa empresa e ele acha que só por causa disso ele é um guru de relacionamento, tá ligado? Muitas vezes não é isso, mas é... É foda, né? A vida complexa tá caindo. Se vocês perguntarem por que eu tô falando isso, eu não faço a menor ideia. Eu já nem lembro que trouxe a gente aqui. Então, no fundo, talvez vocês estejam certo. É sorte, mas... Tô brincando, não vou estragar tudo que eu falei até agora. Mas, enfim, é isso. E aí eu tô... Mas, bom. Ah, não, nem bem o que eu tô falando disso. Tava falando que eu tento não produzir conteúdo de final de semana. Final de semana eu jogo bastante game, tá ligado? Tem final de semana, mano, que eu nem ligo o meu videogame, mas tem muitos final de semana que eu gosto, tá ligado? E tem bastante conteúdo também que eu produzo e que vocês não têm interesse, então eu nem gasto meu tempo produzindo pra vocês. Mas é muito importante esse final de semana, esse break que a gente dá. Porque, aliás, a gente dá não. Tem uma galera que vai, mano. Vai até cansar, né? Eu não consigo, velho. Eu preciso dar umas paradinhas, eu preciso dar uns break. Mas é bom, porque é assim que eu... É assim que eu refresco minhas ideias, tá ligado? Se eu não fizer isso, a real é que eu não vou dar conta de, tipo, de na segunda-feira ter um conteúdo novo ou de acompanhar uma live e fazer um conteúdo pra vocês, tá ligado? Ou de trazer uma novidade sobre, sei lá, qualquer coisa que for, tá ligado? Puta, sentei no cara, mas não matei. Meu segundo tiro pegou. Nice. Vou mandar o Skyplan... Eu vou tentar, sabe o que, mano? Eu queria muito tentar colar ali no ponto D, ou no F pra soltar esse helicóptero. Eu não sei exatamente como que esse helicóptero aqui funciona, não, mas eu acho que ele fica... Eu chamo ele. Eu vou chamar por aqui, porque aqui a treta tá comendo pra caralho, e o helicóptero rotacionando por aqui vai me ajudar pra cacete, tá ligado? E esse quickshot aí, mano? Deixa eu puxar aqui o Zinha só. Mais um ali. O time to kill desse jogo tá moito rapidinho, velho. Muito rapidinho. Isso dá um susto. Errei. Nossa, o tiro que eu não podia errar, eu errei. Não sei se você tem. O helicóptero tá levando a galera também, moleque. Cê é louco. Tamo chato, tamo chato. Vai, que está chato. 9 guild streak, moleque. Seguro pra te fim. Gostosinho, gostosinho. O code, esse code aqui tá assim, tá ligado? Tem hora que cê joga, cê fala, eita moios. Aí tem hora que, moleque, cê vê que cê tá levando geral, mano. É uma bala atrás da outra, velho. Ah, isso é amigo. Olha que sorte, bebê. Jogadinho, meu Deus. Caralho, esse streak aqui. Caralho! Tenho esse guild streak, foi da hora, e tomei uma snipada do maluco, e ficou duas horas mirando e vindo. Pra mim, tá valendo. Foi incrível. Ai, chat, foi nice, foi nice. Deu pra brincar. Gostoso, né, então? Então tá isso, né, mano? E aí, só que assim, isso funciona pra um TDMzinho. Eu acho que funciona, acho que funciona. Funciona pra um Battle Royale? Fica aí a dúvida, né? Fica aí o questionamento. Fica aí a pergunta de um milhão de dólares. Espero que eles adaptem bem, aumentem o time to kill. Precisa dar uma boa aumentada no time to kill, tá ligado? Deixar os headshots efetivos é importante, mas eu não sei se... Mano, imagina, velho. Olha a displicência com a vida que esse jogo tem. É foda, né? Faz a gente questionar aí a estabilidade de um Battle Royale. Pô, como assim, ué? Tão pegando tudo chato. Vamos, vamos, vamos recuperar isso aí? Vamos! Tô encerrando, como é que isso aqui tá acontecendo? Será que tem cara em cima? Tem cara em cima, velho. De cima não acontece, tá? Que engraçado, né? Pô, esse ponto é nosso. Então, beleza. Tirar uma campeonadinha por aqui. Losing tea. Nossa! Caralho, o maluco percepou no ar e não vou ir, caralho, velho. Minhas tripas. Acho que não vai dar não, hein, mano. Será que a gente tá quase ganhando, né, velho? Cara, eu tô machucando, eu tô machucando. O game tá quebrando, mas eu tô machucando o Airy-4 de SMG, parça. Foi. Aí, fodeu. Aí, fodeu, meu. Ah, não consegui matar esse cara, velho. Pinei. A ideia foi boa, de subir no tanque, né? Que os caras não tem o que fazer. Você vai no tanque dos caras matando todo mundo ao redor. É divertida essa ideia. Eu acho que fica em terceira pessoa. Só isso que é ruim, tá ligado? Ah, não. Fica em primeira pessoa. Não sei se tem uma config pra colocar em terceira o tanque. Talvez tenha. Se não tiver, dá pra brincar, mano. Pô, acertei. O cara tá amigado e não morreu, velho. Você tá me tirando? Oh, caralho. Oh, caralho. Aonde, mano? Ganhamos. Ganhamos. Fiquei em primeirão. Teve um 13, 14 kill streak. Foi legal. Se você gostou, deixa o seu like. Eu devia... Ah, ganhei, porra. Ó. Bem. Chamei o negócio. Virei. Não virei. Pulei. Não fiz nada. Pulei. Já cheguei na metralgadorinha. Taga, 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 taga. Aí já fui pro outro. Taga, 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 taga. Foi bom, foi bom. Não foi das melhores jogadas, mas foi boa. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.